Música Thaís é arquiteta e quando foi montar o quarto para o filho, decidiu usar o método Montessori. Música Durante a gravidez eu estudei sobre o método Montessori, sobre a Maria Montessori, que foi uma médica educadora italiana, e ela aplicou o método Montessori na escola que ela licenciava na época e eu virei na ideia e na questão da autonomia, da independência da criança, e eu desde a gravidez eu meio que planejei isso para o meu filho mesmo, né? Música O método Montessori se baseia no conceito da criança ter maior autonomia de decisão, por isso a cama é mais baixa e os móveis são menores, e cada detalhe importa. O espelho, por exemplo, faz com que a criança goste mais da sua própria imagem, e a mesinha do centro tem a superfície para desenhar com giz. O quarto do Caetano já é para uma criança de 3 anos, né? Que já anda, que já tem uma autonomia, que já fala, então ele consegue escolher, pegar o livro, às vezes quando ele quer que eu leia para ele, ele me chama e fala, mamãe, vamos ler, aí eu sento na poltrona com ele, sento no chão, na cama dele, e a gente lê juntos, né? Outra coisa interessante também para a idade dele agora é que ele já escolhe as roupas dele, ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta de vestir, então eu coloco a arara de roupa para ele ter essa autonomia de escolher o que ele quer vestir. O quarto vai mudando de acordo com a fase da criança, e segundo a mãe, o pequeno Caetano está se desenvolvendo bem rápido. Ele é super independente, ele é uma criança que tem as escolhas desde pequeno, ele falou bem cedo, ele andou bem cedo, com 10 meses ele já estava andando, você vê que ele tem foco, que você fala com ele, ele presta atenção, ele é uma criança concentrada, então são várias características, assim, que eu sei que teve influência a questão do método Montessori. O quarto Montessoriano é tudo de bom, mas a arquiteta ressalta que é preciso tomar alguns cuidados. É importante a ajuda profissional de um arquiteto, de um designer de interiores, porque quando você envolve plantas, por exemplo, que melhoram a qualidade do ar, e que fazem a criança interagir com o meio ambiente, com a natureza, e criar esse respeito com a natureza desde pequeno, a gente tem que tomar cuidado, porque tem plantas, tem muitas plantas que são tóxicas, e principalmente para fazer esse acompanhamento. Por exemplo, a criança de 0 a 3 é um tipo de decoração. A partir do momento que a criança começa a andar e ter uma evolução, os móveis já têm que ser readaptados, né, então tudo isso tem que ser pensado, então é importante ter uma ajuda profissional. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma